Aê, o homem tá aí, ó, esse é o DJ TK, bagulho doido, tá barulhando a favela, hein, menor, pega o vincão! Arrasta ela pra viela e bota essa cachorra pra mamar, Gabriela, vem mamar, vem mamar, minha piroca sem parar, vem mamar, minha piroca sem parar, vem mamar, minha piroca sem parar. Gabriela, vem mamar, a xerequinha da novinha tá fenomenal, sentando machucando a cabeça do pão, 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 sentando mach Arrasta ela pra viela E bota essa cachorra pra mamar Gabriela, vem mamar Vem mamar, minha piroca sem parar Vem mamar, minha piroca sem parar Vem mamar, minha piroca sem parar Gabriela, vem milho amar Gabriela, vem milho amar A xerequinha da novinha tá fenomenal Sentando machucando a cabeça do pulo A xerequinha da novinha tá fenomenal A xerequinha da novinha tá fenomenal